A CIDADE NO BRASIL Esse grupo é um grupo que eu tenho um privilégio muito grande de fazer parte. O Monte Sarmento é impressionante. Ele é uma mistura de cogumelos de gelo e neve com paredes verticais. Eu não tenho medo de tentar porque eu sei dos meus limites e dos perigos. Eu sinto que este é um grande monstro que está agazapado, que está durante um monte de tempo calmo, mas faz falta que um coloque um pé de cima para que todos se venham debaixo. Dá para dar um pause? Eu não vou falar mal do meu grupo e nem vou falar que eles são umas bestas. Quando escalas, estás pensando constantemente e se sigo e se não sigo, se vou e se não vou. As pressões da montanha, por um lado, podem unir e por outro lado podem desunir também, né? Isso vai ficar muito difícil. Eles têm que ir lá para comer. É arriscado. Uma loucura. Bom dia! Bom dia! Acordei de bom humor! Aí, o cara, quando fica com medo, o queixo cai. Estremo Sul. Breve nos cinemas.